Eu sinto essa negação de direitos como algo ofensivo a todo o povo do Maranhão, o povo brasileiro. É obsceno o que foi feito com o Maranhão ao longo de décadas. Uma meia dúzia de gente se beneficiando do dinheiro público em cima da pobreza de milhões de maranhenses. Então, isso é uma indignidade e acho realmente muita coragem de quem construiu esse caos querer agora dizer que vai consertar em um governo que não conseguiu consertar em quatro. Falando só do governo pessoal dela. Se for falar do conjunto do governo do grupo, aí nós estamos falando de dez governos. Que eu digo que não são dez governos, são desgovernos. E aí nós precisamos, portanto, olhar pra frente, continuar esse trabalho sério pra gente poder melhorar essa situação toda que o povo do Maranhão conhece.